Salve rapaziada, o Baweb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação é uma análise aí de uma semifinal brabíssima da Odeia Segundo vídeo do dia, hoje eu só vou trazer dois Então antes de mais nada, peço encarazamente o seu like e a inscrição E hoje, nesse vídeo aqui, chegou o que vocês queriam ver, né? O tão esperado vídeo que o Baweb vai xingar meio mundo É, família, eu já estou sabendo aí que teve um quarto round E nesse quarto round houve vaias aí pro Apollo e pro Guri Não vi o vídeo, mas soube que foi algo desse tipo Tô curioso pra ver essa porra aqui Já tô irritado já, já tô no ódio aqui, véi O vídeo tem 16 minutos, então esse vídeo aqui provavelmente vai ter uns 25 Não sei Tiago e Neo vs Apollo e Guri, quarto round 3, 2, 1 Apollo e Guri, tipo Hiroshi Binagasaki Se prepara porque na rima nós dois é craque Nós dois vai fazer sem sentir o baque Saudade do terror da resposta que sente o drama do ataque É, irmão, mas só que você se esqueceu Eu não sento drama, você se engana porque o nego drama é eu Então agora, mano, você sabe o que aconteceu Esse é o terror da resposta, esse é o rei do Coliseu Mas a situação tá feia, rei do Coliseu O que que acontece se você tem paldeia, não entende nada Por isso agora eu me meti Realmente o terror do guri Com a rima mais horrorosa que no palco eu já vi Você é o nego drama, eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba, eu sou o japa terrorista Ele é o japa terrorista Mas o Apollo sempre apanha pra mim É um sábio masoquista Então agora ele acha que tá abalando Quando você carregou o otário, ele tava te elogiando Aqui nessa função, o terror do guri MC de decoração Que não vai palpitar o coração Sem ataque, sem resposta, só suporte Zero de construção Zero de construção Isso que você me disse Agora na minha frente você só paga o que já disse Só que eu fiz minha história Quando eu rimei na pista Você não tem construção e só paga de vitimista, caralho Cadê as palmas no primeiro round? Os caras tão tirando o guri pra louco essa edição aí Barulho para Apollo e Guri Diferentemente barulho para Neo e Thiago Correto Correto Acordo Round bom, round bom Já veio bastante farfa Assim que eu gosto Cara, eu jurava que o Neo ia falar que é o MVP, mano Pode não ter sido desse ano, mas veio no ano passado, né, mano? O que é o MVP? Manda tua tag, tá passando? Onde é caralho? Onde é caralho? Onde é caralho? É nóis, eu vou soltar a voz, tem mais do que isso, tem um coração O guri vai falar que nós não tem a rima, nem fogo, nem a construção Eu sou verdadeiro, rimam pra tu, pros filhos, pros netos Porque eu também já vi um pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto Isso aí que você não compreendeu Por isso, sendo compreendido, souberto, deixou para mim e você se pudeu Um pedreiro que você não entende, que ele era o negro em um desenrolo Eu que sou o pedreiro dessa cena, amassando você tijolo pro tijolo Tijolo pro tijolo, você não fala sério Você já tá ligado que agora, meu mano, você nunca tem adultério Mas eu tava aqui quando não tinha microfone, agora eu já falo sério Eu que rimei tijolo pro tijolo, e olha hoje, mas fez um império Você tá ligado que eu sou engenheiro e ele é o peão Sabe por que? Eu já jogo a ideia e ele termina toda a construção Mas você não encaixa no beat, por isso agora sentiu a dor Na batalha eu não mato o Bob, mas eu matei o Guri Construtor E aí, caralho, tem vibe não? Hoje eu mato você, tá perfeito Pra cada um eu tenho um cachorro Guri Construtor, que era um desenho Bob, o Construtor, eu te mato na rinha É outro desenho que você conhece JJ, o jatinho cheio de cocaína Goto no ab hairstyle Edinburgh E aí, cara, a por isso que eu me promete Ai, cara, a por isso que eu tenho tempo E aí, cara, o defensa Senha O nue Eu acho que tá independiente O Liempago O huele 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 2x0 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 3x0 Thiago mandou essa rima, mas o Guri e o Apolo não perderam volta O Thiago deu uma travadinha antes de mandar rima pro Guri 2x0 Apolo e Guri 2x0 3x0 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 4x0 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 5x0 5x0 4x0 4x0 5x0 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 6x0 Agora é o guíte assassina, porque eu sou péssimo em jogos de azar Só que eu sou ótimo no jogo que é de rima Eu te falo mano, essa é a de dupla Por isso que eu resolvo agora e não depois Da hora, pode juntar com o meu outro Porque erro numa rima só pra poder matar o pai Você não lembra da rima do JP? Eu creio que o preto lido deu ganhar na porra Caralho, segura e fala, é o Black O rima é de quem? Ah, do JP Achei que era do Nel, mas vamos lá O preto, o branco e o JP Escalo ridículo, aponta com a bola Então vamos aí pra subir as rima das sete anos Eu nunca faço pano, você veio por encanto Na verdade é como se fosse um flashback Que agora aqui na sua frente eu já sei que eu tô explanando Você não entendeu Que a ideia aqui é mais louca Alguém leva uma toalha para o JP Porque o ovo dele tá entalado aqui dentro da sua boca Então, isso aí fez ele pra ele notar agora. Eu e JP, titulo de MVP. O guri pode esperar lá no ano que vem. Ae, 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 ae. Mas abre o Youtube e vai ver os comentários. Por isso que agora se arrumou caô. Sobre MVP você ganhou roubado e em Jota também. Veja lá quem te ganhou. Depois que eu falar desse próximo ano, e eu falo que você é um babarrovo. Eu não tenho um colar no meu pescoço, mas eu te garanto que eu sou um MVP do povo. RU, 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 RU. Olha, gente, humildemente, ele falou que ele é o MVP do povo. Eu sei, seu arrimo é complicado. Eu faço simples, eu faço pouco o outro. E é por isso que eu vou rimar de novo. Você sabe bem que você vai respeitar o moço. Aí, meu mano, ano que vem você vai ganhar. Esse ano você me respeita porque tá no meu pescoço. Rapaziada, tá porra. Quem pode dizer ela pode falar. Sangue puro, velho. Sangue puro. Esse round eu vou votar no Nel Porque o Guri falou Fora do tempo dele de rima Diminuiu bastante a nota dele Porque tipo assim Quando o Nel mandou a rima O Guri falou alguma coisa como Ah mas a rima é de quem Não sei o que Ele tinha que ter falado isso no Rima Ele mandou meio que uma punch a mais Vou no Nel Mas se não fosse isso o Guri ganhava Paté deu não Concordo com o Alan Levanta a mão para a Nel Pra mim deu não Grita, grita, grita Eu, 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 eu Eu, 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 eu Calma, calma, calma Calma, calma Pega a visão, pega a visão Vai mentir barulho e mão pra cima Não, é só barulho só mano A mão pra cima confunda É barulho, então não tem tempo ouvindo Grita pra caralho Só pra um Não, não tem mais pra onde não Não vai mudar, senão não vai contar Não vai perder 20 minutos aqui Só barulho não faz sentido Não faz sentido o seu barulho Diferentemente Barulho parece uma genial Tá corda, grita Quarto round Quarto round Quarto round Quarto 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 Quem começa, quem começa? Fechou, fechou! A palma do ataque! Chegou no Brasil! Vem, rapaziada! Vem, aquela cara de silica! Tem que beijarar o time! Vai, levanta a mão! Batei a mão, batei a mão! Vão, 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 vão! Só vocês! Só o sítio mais pesado da tribo que incendiência batalha! Não tem essa batalha! Só o sítio mais pesado da tribo que incendiência batalha! Não tem essa batalha! Não tem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Caralho! Vem, caralho! Vem, seu pé, caralho! Vem, seu pé, caralho! Uh, 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 uh! Vem, meu parquinho, mano! Tento, vem na contagem comigo, rapaziada! Tá com o senhor! Rimos! 3, 2, 1! Viva! Viva! Apra bem todo tipo de adversário! Seis acham mesmo que o abolo vai correr desse otário! O abolo vai correr desse otário! O abolo é um meio que hilário! O construtor da aldeia que não ganhou um aniversário! Viva! 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 tem vários vice né mano tem quatro vices né olha eu não te ouço, mano do Thiago eu vou cortar o pescoço, jogo seu nível no calabonço, vou procurar o estadual com o Thiago dentro do meu bolso é uma puta chata mesmo, vê se ta rimando o Thiago eu tava no seu bolso, vai pra casa do caralho, nessa época fruta eu já tava até aposentado eu tava bem tranquilo enquanto eu faço assim, o Apolo aprendeu a rimar vendo vídeo do Thiago e do Leozinho do Thiago e do Leozinho, se fosse isso eu ia ter rimar ruim, cê tá ligado mano que eu vou causar o seu fim mas eu rimo muito justamente porque eu não aprendi assim se não aprendi assim, a coisa tá fugido, seria bem melhor se cê tivesse aprendido eu com 13 tinha 15 e eu dei, então aqui na treta enquanto cê tava lá na sua casa vendo o vídeo e batendo punheta o baguinho ta equilibrado hein mano mas eu bati o rodinheiro do Thiago esse cuzão e me responde uma pergunta na improvisação ele ta desde o começo mas paga de vacilão e hoje em dia eu apolo que é o terceiro maior campeão caralho é round muito bom mano, vamos ver a resposta do Thiaguinho rimo aos em três, dois, um... É o terceiro maior campeão, só que aqui eu sou ligeiro Irmão, que se foda, geral só lembra do primeiro Se você não entendeu, aqui você passa fome Você vai aprender a nunca mais correr e virar sujeito homem É, essa última foi um pouco abaixo A Polo ganhou Pra mim, 3x1 a Polo e Guri Vamos ver agora Agora eu não vou mais ficar feliz, agora vai vir o odd Cadê a Vaia? Tô esperando, eu tô esperando a Vaia, cadê? Vamos lá pra votação, é uma vaga pra final Barulho para as rimas já, Polo! De forte, verde, barulho para Thiago Caralho, será que eles cortaram a Vaia? Jurado de 3, 2, 1 Rapalho, Ritairi, da Cré de final! Deixa eu cortar a Vaia A porra! Os caras fizeram a melhor da noite É uma batalha levando de fundo Vamos lá! Vamos! 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 Depois eu vou dar uma atenção Na real, tem até um vídeo que eu consigo ver aqui Eu vejo já já, mas tipo assim Eu vou baseado no que me falaram Primeiro que eu acho que não tinha que ter cortado Tá ligado? Mas é até melhor que eu não fico estressado Mas cara, não concordo com essa atitude da aldeia Pra mim, eles não tinham que ter cortado Porque tem que mostrar o que tá acontecendo, tá ligado? É desagradável Não é uma coisa que é culpa da aldeia Mas eu acho que tem que tá aí pra mostrar Tem que tá o bagulho ali Pra gente ver a merda que foi isso daí Pra gente ver que porra que as plateias tão fazendo com as batalhas Não pra culpar a aldeia ou prejudicar eles Mas tinha que ter isso aí pra gente ver como é que foi essa parada Eu acho que a gente não pode se apagar da história Até porque a live da Twitch já deve ter sumido Então tipo assim, é uma coisa que é foda Mas eu acho que tem que ter aí pra mostrar, tá ligado? Seja coisa negativa ou positiva As coisas não podem ser apagadas da história, tá ligado? Pra mim as coisas tem que ficar ali E até pra servir de aprendizado, tá ligado? Já aconteceu até na Ana Rosa As situações onde, sei lá, o MC se excedeu Ou fez coisas ali que não devia Eu nunca apaguei nada, tá ligado? Eu sempre deixei E aí a pessoa vinha pedir pra apagar Falava, irmão, não vou apagar Porque, mano, você fez o bagulho E ninguém nem bateu o view, tá ligado? Tinha mil views o negócio Sendo ruim ou sendo bom Tem que tá na história Pra gente justamente aprender A não cometer os mesmos erros, tá ligado? A ideia de apagar aquilo que a gente não concorda Que a gente acha ruim Não é uma ideia boa, tá ligado? Então acho que a aldeia Devia ter mantido essas vaias aí Pra gente entender Como é que foi essa parada Como se começou isso E até pra gente ver o posicionamento deles, né? Creio que na hora eles devem ter cortado isso daí, né? O alvo, o Bob devem ter... Fala ali, família, faz essa porra não Sei lá, alguma coisa assim Seria até bom pra gente entender justamente isso Que a aldeia não concorda com esse tipo de coisa, tá ligado? É meio que o óbvio, mas... Ver o comportamento deles, tá ligado? Então acho que a aldeia devia ter deixado essa parte Mas já foi Sobre o lance do... Da batalha Cara, pelo que eu entendi Vaiaram esse quarto round Porque o Apolo ganhou, né? Dando a entender que o Thiaguinho teria ganho Então a plateia achou que o Thiaguinho ganhou Só que aí que tá, mano Até na plateia, porque assim Ficou super dividido, tá ligado? É muito injusto, mano Uma meia dúzia de imbecil Começar a gritar É... Roubado Qualquer coisa desse tipo, né? Porque pelo que falaram foi isso, né? Começar a gritar tipo Roubado Roubado Alguma coisa assim, né? Isso é zoado, mano Tá ligado? Isso é zoado porque Além de não ter que fazer um ato desse Em hipótese alguma Ainda foi num cenário Que tipo assim A batalha estava extremamente divertida Todo mundo se divertiu Extremamente alto nível Os quatro rounds E que o resultado Ficou dividido, cara Como é que você grita roubado Em algo dividido Mesmo que não fosse dividido Não deveria gritar roubado Mas num caso como esse Pior ainda, tá ligado? Então assim Uma atiração, cara Eu acho muito atiração isso que fazem E parça O Apolo tem um imã Dessa porra, mano Toda vez, mano Toda vez é com Apolo Essa merda, mano É foda, mano Enfim Pra mim foi 3x1, mano Primeiro round Guri e Apolo Bem equilibrado Segundo round, mano Pra mim Guri e Apolo também Porque o O Thiago Ele mandou uma rima legal Mas ele começou gaguejando Eu até falei brincando Olha o Guri com o Hack do Rei, ó Aí o Thiago Eu falei, ó Funcionou o Hack do Rei Você pode até botar no vídeo Que você vai ver Então o Thiago Dá uma gaguejada Gaguejada Monstra aí, tá ligado? Portanto, 2x0 Terceiro round O Guri Eu até acho que ele teve mais constância Mas pra mim Aquilo que ele fez Ele foi bem grave, tá ligado? Eu não concordo Diminuiu bastante a nota dele ali Que foi o lance de falar na vez, né? Porque ele literalmente falou pro Ah, mas a rima é de quem? Não é sua, né? Ele falou muito, tá ligado? Ele tinha nem que falar nada Mas falou E aí, querendo ou não, mano Ele já facilita a vida dele Porque ele não precisa responder isso Ele não precisa repetir isso No primeiro verso dele, tá ligado? Então esse bug é zoado, mano Caralho, tô com soluço Não concordo com essa atitude do Guri Então, assim Pra mim ele perdeu nota, né? Eu ganhei o terceiro Quarto round Muito equilibrado Mas a última volta do Thiaguinho foi abaixo Tá ligado? A primeira, a segunda e a terceira A volta dos dois foi muito foda A quarta volta da Polo também foi muito foda Mas a quarta volta do Thiago foi um pouco abaixo Então, eu voto aí No Apolo Pra mim, 4x1 Essa batalha Batalha interessante Batalha interessante Gostei muito Os quatro rimaram muito Pra mim foi isso Você que vaiou o Apolo e o Guri Vai tomar no olho do seu cu Você é um filho da puta do caralho Nossa, Bueira Você tá falando isso mesmo? Tô, foda-se, mano Quem vai Faz bagueio Tem que tomar no cu, mano Vai pra casa do caralho Foda-se Não gostou, me cobra Tô na rosa hoje Demorou? É isso Tá ligado, família Tem muito mais que falar, não? Segundo vídeo do dia Achei que esse vídeo ia ser mais longo Mas como não teve as vaias Não tem como eu comentar tanto Porque se eu visse essas vaias aí Eu ia ficar mais no ódio Eu ia ficar falando meia hora Mas tá ligado É isso, gente Tem muito mais que falar, não? Segundo vídeo do dia Pra mim, esse foi o resultado 3x1, Guri e Apolo Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis